Escreve isso se você puder, pega um papelzinho, pega uma caneta, escreve quais são as consequências positivas de eu ter vencido esse problema, como eu me sinto, como eu me sinto hoje depois de eu ter vencido as limitações, como eu me sinto hoje se eu estiver aumentado as minhas possibilidades de prosperidade.